Mais uma coisa, Hoffman. O Theodore tem mexido com minha cabeça. Toda vez que me encontro com ele, ele usa meus próprios pesadelos contra mim. Parece algo que ele faria. É um mestre em programação neurolinguística. E aqui, a linguística se torna irrelevante. Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou. E tinha alguém lá. Alguém que me falou o que eu precisava fazer. Agora sei que posso enfrentá-lo. Sim, posso ver que você está pronto. Como você... certo. É a psicóloga da equipe. Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar. Não se sinta culpado. Conversamos enquanto tentava salvá-la. Ela me falou do plano. Ela queria que desse certo. Tomou a decisão de trazer você. Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo. Disse que devia essa a você. Devia? Pelo quê? Esmeralda. É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou. Ela se sentiu culpada desde então. Por isso se juntou a Myra. Por isso arriscou a vida para te salvar. Quê? Não a odeie, Sebastian. Ela não teve escolha na época. E ela fez o que pôde para consertar isso. Não posso odiá-la. Ela se sacrificou pelo plano. Ela se redimiu. Ela se redimiu. Ela se beneficia. Ela se refazou. Ela se dedica a corte. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É um estabilizador de campo portátil. O O'Neal devia estar trabalhando nisso antes do Theodore mudar. Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo. Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio. Grande o bastante para me proteger. Ótimo. Como funciona? Essa é a parte difícil. É um protótipo, então é meio temperamental. Eu tenho que operá-lo. Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso demais. Ficar aqui também se não conseguir entrar. Além disso, cansei de me esconder. O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos. É o único jeito de salvar a Lily. E se você precisar de uma terapia emergente, quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer para me convencer, Hoffman. É claro que eu sei. Sou a psicóloga da equipe. Você é? Talvez queira se preparar para isso. Me avise quando estiver pronto. Está pronto, Sebastian? Está legal, Hoffman. Vamos nessa. Ok. Você primeiro. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não se preocupe, eu cuido delas. É a hora da verdade. E está funcionando. Só se certifique de ficar dentro do domo. Vamos! Não enxergo nada através dessas chamas. Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Tem um vindo aí. Eu peguei. Eu peguei. Outro. Cuidado. Atrás, Hoffman. É pra isso que você está aqui. Meu Deus, estão por todo lugar. Olha. Eu estou aqui. Vamos lá. O que significa que está com medo? Não para agora. Estamos quase lá. Espera. Tem algo errado com o estabilizador. Pode consertar. Eu estou tentando. Sobe dentro da altura. Eu estou acusando. Vamos. Foi por pouco. Eu falei que era temperamental. Já está se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no Stam. Então não. Não me arrependo. Não me arrependo. Se arrependendo. O que é isso? O que está acontecendo? Está falhando de novo. Espera aí. Depressa. Está ficando quente aqui. Minha pele está queimada. Preciso sair da cabeça. Consegui. A gente tem que ir. Agora. Corre. A gente está quase lá. Não! Hoffman! Não! Não! Desculpa, Yukiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Não. 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 Obrigado.